Se essa receita for por o ar é porque ela deu certo, vou fazer uma cheesecake de Oreo, uma receita que eu peguei lá no YouTube da Chata de Galocha. Então eu vou mostrar pra vocês os ingredientes e vamos fazer. Ó, esses são os ingredientes que a gente vai usar pra cheesecake, tá vendo? A gente vai precisar de uma forma dessa aqui com fundo falso, fazendo aquilo que o fundo levanta. E também eu vou precisar do liquidificador e da batedeira. O liquidificador pode ser um processador, mas eu só tenho liquidificador. Aqui é, pra base, eu vou precisar de 14 biscoitos Oreo e 60 gramas de manteiga sem sal. Pro recheio, 12 biscoitos Oreo, um sachezinho aqui, cerca de 12 gramas de gelatina em colores sem sabor, 100 gramas de açúcar refinado, 200 gramas de creme de leite fresco, 600 gramas de cream cheese, tá? E depois, pra enfeitar, mais 10 óleos. São cerca de 36 biscoitos Oreo. Vamos lá? Ó, tô pré-aquecendo o forno a 180 graus pra fazer a base, que a gente vai usar isso daqui. E como a gente vai fazer? Vamos botar aqueles 14 biscoitos Oreo dentro do liquidificador e vamos triturá-lo. Se você tiver no processador, pode fazer no processador também. Primeiro, vamos triturar o biscoito. Ó, gente, até ficar assim, tá vendo? No liquidificador, como ele não tritura homogeneamente, o que que eu faço? Eu pulso, pego o copo e sacudo, pulso de novo, até ele ficar assim. Agora, a gente vai misturar a manteiga. Eu vou misturar na mão, porque se você tem liquidificador, mistura as 60 gramas de manteiga na mão, aqui no bolzinho, tá? Se você tiver o processador, o processador mistura ele direitinho, sem dar problema, porque no liquidificador eu ouvi falar que dá problema. E lembra que a manteiga tem que ser sem sal e tem que estar em temperatura ambiente, tá? Ó, joguei a manteiga aqui com o farelo do biscoito. Lembrando que os 14 óleos são com recheio, tá? De triturar. Passei o farelo todo pra cá. Misturei a manteiga, ele ficou assim. E agora, nós vamos forrar o fundo e botar por 10 minutinhos no forno. Ó, forradinha está bem uniforme, tá vendo? Agora, 10 minutinhos aqui no forno, no fogo baixo. E agora, vamos pra base do cheesecake. Ó, e agora a gente vai fazer uma espécie de chantilly aqui na batedeira. Nós vamos colocar 200 ml de creme de leite fresco, tá vendo? E vamos adicionar 100 gramas de açúcar refinado, mas não de vez, aos poucos, enquanto vai batendo. Eu vou jogar os 600 gramas de cream cheese e vou bater de novo pra incorporar. Usei ali a mistura do cream cheese com o creminho e hidratei a gelatina. O que que eu fiz? Peguei o sachezinho, joguei duas colheres de água, de sopa de água fria aqui. Ela ficou assim hidratada e agora a gente vai botar 10 segundos no micro-ondas pra ela ficar líquida. Depois a gente vai jogar ela aqui. Enquanto estiver batendo, a gente incorpora. Agora que o creme tá pronto, a gente vai incorporar. Eu peguei aqueles 12 óleos, piquei em 4 e vou incorporar eles aqui na massa e depois passar aqui, ó. Pra basezinha que já tá fria, né, porque eu deixei os 10 minutos e tirei de dentro do forno. Pra basezinha que já tá fria, né, porque eu deixei os 10 minutos e tirei de dentro do forno. Pra basezinha que já tá fria, né, porque eu deixei os 10 minutos e tirei de dentro do forno. Pra basezinha que já tá fria, né, porque eu deixei os 10 minutos e tirei de dentro do forno. Pra basezinha que já tá fria, né, porque eu deixei os 10 minutos e tirei de dentro do forno. Pra basezinha que já tá fria, né, porque eu deixei os 10 minutos e tirei de dentro do forno. A CIDADE NO BRASIL